Viciando esse sol que consiga pra aceitar o quê? Tá viciada e seita com a bunda Toma, 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 toma Tá viciada e seita com a bunda Toma, toma, toma Tudo bem,ciationpo, polushiro. Tá viciada e seita com a bunda Toma, polushiro e seita com a bunda Toma, polushiro e seita com a bunda Toma, per farê com a bunda Toma, polushiro e seita com a bunda Toma, polushiro e seita com a jeitizar o que todo o que mundo faz. Vem pra tu, eu sou problema Acabo contigo E o que? E eu te passo, passo E eu te passo E o mundo se acabando Tá louca, tá louca, tá louca Tá louca, tá louca Tá viciada, isso e tá tua puta Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Tá louca, tá louca Tá louca, tá louca Adesão, puxão, puxão Arizela! Muito obrigada, gente! Ainda tô aprendendo essa difícil tarefa de cantar e dançar ao mesmo tempo Não é fácil Muito obrigada, Fábrica de Cultura São Luís Vocês são maravilhosos! Quem não me segue nas redes sociais é aRistelaOFC A Ristela com dois... L! Beijo, gente! Obrigada! Azul! Vem cá, Ristela, vem cá rapidinho!